O Brasil vive hoje um dos momentos mais dramáticos da sua história. Mas esse ano, podemos mudar o nosso rumo. Por isso eu estou aqui, para convidar você para que a gente possa reconstruir o nosso país e transformar o Brasil em uma nação soberana e generosa com o seu povo. Com mais democracia, mais direitos sociais, mais emprego e, principalmente, com mais respeito com o nosso futuro. Vem com a gente! Felice é o PCdoB. 100 anos de amor e coragem pelo Brasil. Obrigado.